Fala, galera! Ninja Nego na área! Beleza? Suquito de mimosa! Aqui é o Ninja Rosa! Ninja Rosa, bora pra parte 2 do Assassin's Creed Chronicles! Simbora, morroida! Nóis! Desce, desce! Sabe! Aê, porra! Opa! Ah! Aê, foi! Tá, esse aqui passou, esse aqui já veio pra dentro! Não, não, não! Não aconteceu nada! Não aconteceu nada! Ah, ele me viu! Ele sentiu falta do amiguinho dele! Nossa, agora fudeu! Puta, são 3! Iiii, tá de galera! Pega o save! Pega o save! É verdade! Corre pro save! Corre pro save! Ah, agora vocês podem me matar à vontade, fila da puta! Vem aqui! Se vocês conseguirem, né? Vem aí, seus gostos! Vem cá, seus lindão! Vem! Vem! Ah, aqui eu defendo pra caralho! Aê, boa! Caceta! Sou briguento nível hard, mano! Ah, eu devia ter ido por cima, né? Nossa, como eu sou burro! Eu sou nem um pouco stealth, eu sou velho! Ah, dá nada! A graça é matar esses malucos aí mesmo! A graça é matar! Iiii, olha lá! Nossa, agora o bagulho vai ficar louco, hein! Tô reflexo! Super te pego, né? Ah! Tá valendo o rebote! Ah, reflexo bom pra caralho! Opa! Aqui é a Matrix, filha da puta! Olha lá! Vai lá! Ai! Não! Léo! 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 Ah, rapaz! Já entendi! Beleza! Me leva lá, Wesley! Vamos lá! Passa a faca! Passa a faca, filha da puta! Boa! Põe ele dentro do baú! Pô, mano! Vai pra dentro do baú! Ele não vai! Não vai? Fica aqui mesmo! Assassino ouro! Yes! Aê! Boa! Agora você tá falando a nossa língua! Agora sim, mano! Nossa, podia ser assim o jogo todo, né? Que delícia! Só pulando pra lá e pra cá! É! Até... Bom! É! É! Achar um buraco igual aquele primeiro lá, né? Eu não vou nem vendo se tem inimigo perto, né? Vou pulando pra um canguruzinho do amor! É! Vai lá, coelhinho! Da páscoa! Entra aí pra mim! Se eu jogo, não jogo! Larga! Larga do pau! Use o dado sonoro para atrair o guarda! Beleza! Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus! Eu sou péssimo nesse... Não! Ai, eu era pra esconder, mano! Não era pra matar o cara! Ah, não dá nada! Você já tá brigando mesmo! Olha! No meio dos mato! Olha só! Fique parado! Eu vou aproximar pra você! Beleza! Então chega aí, mano! Deixa eu passar a faca em você! Vai gostoso! Pula pra cá! Pula pra cá! Pula pra lá também! Ah, rapaz! Ué! Passando, vocês não estão me vendo! Sobe e sai correndo! Pula! Boa! O que que eu fiz? Caralho! Caralho! Pô, agora... Esse aqui... A gente joga ali, ó! Léo! Tô pro já, mano! Nossa, tá ficando bom isso aí, mano! Principalmente em pular em buraco! Desceu! Rápido! 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 Entra! Ah, boa! Boa, né, rapaz! Tô pensando agora, mano! Agora eu sou assassino agora! De troca ali! Chegadinho! Soltando pum atrás do outro! Vai lá! Passou um, passou outro! Passei pra cá! Vai! Pula! Ah, esse daí dá pra matar, né? Eita! Ai, 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 ai! Ai, ai! Ih, ó! Os dog! Ai, o totózinho, véi! Eu vou ter que matar esse cara aqui! Você quer postar que ele não vai sair daí? Taca uma... Uma faquinha nele! Rapaz! Não é pra dizer! Olha! Matei com o pé, rapaz! Porra! Meteu-lhe o pé no cara! Será que eu pego? Dá pro cachorro comer! Então, mas será que eu pego aquela porra ali? Hum... Mata esse cachorro aí, mano! Ai! Não dá! Vamos ver se eu consigo... Taca uma faquinha nele! Não deu! Só piorei minha situação! Ah, mas não tem ninguém nesse andar pra alertar também! Então é por andar que eles avisam! Ah... Nossa Senhora! Nossa! Já caiu cravando a espada no maluco! Ai, pulou! Pulou! Levanta, levanta! Ai, já soz! Uuuuuh! Que boiada que o cara não conseguiu ver o corpo ali, hein! Não! Agora me viu! Não, pera! Olé! Boa! Boa! Nossa! Nem eu acreditei nessa! Nem eu! Nem reclamo porque nem eu acreditei! Vem gostoso! Isso! Bate mais! Isso! Gostosão! Filha da puta! Lindão! Anda pro lado, demoninha! Ae! Olha lá! Olha lá! O que que tá rolando ali? O... O cara tentou escapar! O passarinho fez piu-piu! Os caras descobriam que ele tava ali, tá ligado? Passarinho x9 do caralho! Filha da puta! Ih, como que eu vou sair? Não tem como evitar o passarinho! Bombinha no passarinho! Não! Daí que ele... Faquinha no passarinho! Faquinha no passarinho! Faquinha no passarinho! Faquinha no passarinho! Vou te matar, passarinho! Desculpa! Ah, cara! Tô com uma dó! Ah... Ih, fudeu! Fudeu, mano! Passarinho x9 e morrível ainda! Aí, agacha! Isso! Olha pra cima! Não tem nada acontecendo aqui! NÃO! Agora me viu! Corre, corre! Fudeu! Ah, não! Vai tomar no seu cu! Passarinho! Ah, mova-se lentamente! Caralho! Beleza! Ah! Daí num alerta o passarinho? Num alerta! Ah! Ah! Quer chegar na correria também o passarinho? Fiquei esperto, né, mano? O cara jogou a faca no passarinho! Aqui, ó! Na maciota, hein! Shhh! Passarinho! Que som é esse? Que som é esse? Passa, 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 passa! Leo! Tá morto! Ah! Cataca! O teu conceito de lenta é bem diferente do meu, cara! É! É que você não foi na mesma escola que eu tinha! Meu professor era um bosta! Eu quase não tenho mais faca de arremesso! Ae! Mini ponte! Pra me dar mais facinha! Mais munição! Tô precisando! Passarinho! Coitado! Tá, tá, tá! Desce! Desce! Ai! Jesus! Ui! Quase! Ae, porra! Vambora! Ah, não! Tem outro, velho! Tem outro! Desce aí, caralho! Ah! É verdade! Ai, caceta! Opa, caralho, velho! Olha! Olha pra baixo, velho! O outro cara tá olhando até pra baixo agora! Sacanagem, hein! Ah! Dá pra descer mais um, porra! Ah! Boa! Dá pra matar ele, não? Mata! Mata! Isso! É gássico dele! Pula aqui! Pula! Ai, tomara que o cara não veja o corpo! Ah, mas vai ver! Eu tô em outro andar já, mano! Cada um com seus problemas! Vai lá! Pula! Pula pro save! Pula pro save! Pula pro save! Isso! Ai! Esse cara é tipo dando ordem, né? É! Agora você pula pro save! Vai! Vai pro save! Que ataca! Ninguém viu! Viu! Viu nada! Viu nada, rapaz! Ah! Ele viu, mas olhou pro outro lado porque é burro, né? Nossa! Nossa! Caralho! Eu nunca mais vou fazer isso na vida! Pois é! Passarinho, filha da puta! Pô! Por que que os cara botam passarinho num campo de, sei lá, né? De concentração? Pois é! É! O alarme da época, né? Verdade! Caraca! Olha pra cá não, filha da puta! Entrei! Entrei! Matei! Uh! Toma na boca! Bom! Já percebi que você não tá nem esquentando mais em esconder os corpos, né? Não! Dá nada! Nem precisa, né? Eu acho que esse negócio de esconder corpo é só pra, tipo... Quando tem mais de um. Quando tem mais de um no mesmo andar, né? É! Quando tem mais de um no mesmo andar. Acredito eu, né? Não tinha nada lá pra cima, não? Só sei no ouro! Ah, mano! Vamo, vamo, bora! Que zidane! Que caceta! O que eu tenho que fazer aqui mesmo? B! B! A! A! Ainda fez um... Dive ali! Um dive total! 800 e... Ih! Você foi mal nessa aí, hein? Vota que verda! Aí, beleza! Galera! Esse vídeo vai ficando por aqui! Foi o melhor! Consegui, mas... Foi bem até, né? Fala aí! Foi! Foi razoável! A primeira foi melhor! A segunda... Valeu! Então tá, galera! Dá um like favorito aí se você curtiu esse vídeo pra fortalecer a firma aí da Ubisoft! E dá um confere no jogo! Assassin's Creed Chronicles! É bem bacana! Vale a pena! Vale a pena! Então a gente se vê na próxima e tchau! Um abraço! Até a próxima e tchau! Tchau!